Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês conseguem encontrar as pontuações recentes do Express Entry, que é o programa de migração, a pontuação que estão sendo chamadas. Assim você pode usar a calculadora, que eu expliquei aqui para vocês como funciona no vídeo anterior. Você vai pegar a calculadora, vai ver quantos pontos você tem, vai entrar lá no site do governo, vai ver qual está sendo a nota de corte e aí você vai conseguir se basear, ok, a nota de corte está 100, minha nota está 50. Então preciso aumentar a minha nota. Usando a calculadora você vai falar assim, ok, qual que vai ser a jogada aqui, qual que vai ser a minha estratégia para aumentar essa minha nota. A ideia aqui de ajudar vocês aí é melhorar a nota e estar por dentro de qual está sendo a nota de corte atual. Então se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixa de se inscrever, que toda semana tem vídeo novo por aqui. Entrar no site que você vai encontrar as notas de cortes recentes. Então o que eu escrevo aqui no meu Google Express Entry, que é o nome do programa, e Draw. E aí a gente vai entrar nesse primeiro link, lembrando sempre que o site tem que ser do canada.ca, que é o site do governo do Canadá. E a gente vai entrar aqui no Express Entry, Rounds of Invitations. Então quando a gente entra aqui, você pode dar uma lida no site, mas na verdade ele vai começar aqui, então Results, Rounds of Invitations. E aí o que vai acontecer? Não existe o programa de imigração somente o Express Entry. Também existem programas provinciais, existe o Express Entry, que ele é um considerado federal. E também existe o SEC, que ele é considerado um programa para pessoas que já estão dentro do Canadá. O SEC, na verdade, ele significa Canadian Experience Class. E as pessoas que estão aqui dentro do Canadá, ou que conseguiram o EGWP, ou até quem teve o visto de trabalho, consegue aplicar para este programa. Então você precisa dar uma lida aqui bonitinho, porque cada item aqui que aparecer, ele vai estar mostrando o nome do programa. Está escrito aqui o Express Entry, porém aqui a gente vê Provincial Nominee Program. Então o Express Entry, porém, é um programa provincial. Aí se você descer um pouquinho mais, a gente tem aqui esse botão de See Previous Rounds. Para você ver os anteriores também. E aqui você tem mais, está vendo? Então quando você clica ali, você vai ter todas as rodadas de sorteios que teve, as datas e o tipo do programa. Esses daqui foram todos o Express Entry. Então nota 483, aí depois subiu um pouquinho, abaixou, e depois subiu de novo, e depois subiu mais um pouquinho. Então a última vez que sorteou para o Express Entry, a nota foi 483. E esse sorteio aqui foi feito em 26 de abril. Então aí você consegue ter mais ou menos, ok, qual que é a nota que eles estão sorteando hoje em dia, e quanto que é a minha nota e o que eu preciso melhorar ali. E aí se você voltar a uma página, aquela página inicial que a gente estava, né, que a gente chegou, a gente já desceu nessa página aqui, viemos aqui para baixo, vimos o último sorteio. Não se esqueçam que eu cliquei aqui para ver toda aquela tabela lá histórica de sorteios. Mas se você continuar descendo, aqui você consegue ver mais ou menos quantos pontos as pessoas estão. Você consegue ver aqui quantas pessoas tem dentro de cada grupo de pontuação. Então aqui na nossa esquerda, a gente tem a pontuação. E você pode falar assim, ah, eu tinha 550. Então eu sei que a minha faixa é essa daqui, e eu estou teoricamente competindo com 12 mil pessoas. E fora isso, existem tudo isso daqui na minha frente. Então, como que funciona o governo? Vai ter todas essas pessoas aqui, né, o número de candidatos, e aqui o número de pontos. Então tem gente com um ponto muito bom na minha frente. Então o que vai fazer o governo? O governo vai jogar uma nota de corte e vai tentar limpando essas pessoas que estão com muito ponto lá em cima, porque só é chamado quem tem mais pontos. Então, ou eu melhoro a minha nota para eu subir aqui, ou o governo vai limpando isso. Só que o que acontece? O governo vai chamando as pessoas de cima, e cada dia muitas pessoas vão abrindo o perfil delas. Mais e mais vezes, né? Mais e mais vezes não. Mais e mais pessoas vão abrindo perfil novos. Eu acredito que essa parte aqui de 450 para cima nunca vai estar limpa, porque sempre vai ter pessoas qualificadas abrindo o perfil. Então é mais fácil você tentar se qualificar para aumentar os seus pontos do que você ficar esperando essa parte de cima ser limpa, porque, sinceramente, eu acho que nunca vai ser limpa. Mas aqui, mais ou menos, você tem uma ideia, né? Então, esperando a imigração, existem 225 pessoas, como se fosse numa fila de espera, esperando serem chamadas. E, Vivian, como as pessoas conseguem chegar a 1.200 pontos? Isso, quando a pessoa fala, não, eu quero aplicar para um programa provincial, e aí essas pessoas recebem um convite da província, e esse convite da província dá à pessoa 600 pontos adicionais na aplicação dela. Isso mesmo, vocês ouviram certo. 600 pontos adicionais na aplicação da pessoa. Então, existem aí, de novo, várias estratégias. Talvez você queira aplicar com interesse em uma província específica. Aplica para um programa provincial. Porém, do lado negativo, os programas provinciais são um pouco mais lentos. Então, eles têm menos sorteios, eles costumam demorar mais. Porém, assim, no momento que você, a província, vê lá o teu perfil, você é qualificado para aquela província, ela te envia um convite, vem, Vivian, eu quero muito que você venha imigrar para a minha província. Com isso, nesse convite, se eu aceitar esse convite, eu ganho 600 pontos, e aí, meu ponto vai lá para cima. Assim que meu ponto for lá para cima e tiver um sorteio, eu vou ser a primeira a ser chamada, porque eu vou ter lá 1.200 pontos. Não tem ninguém com mais pontos que eu. Então, é mais ou menos assim que acontecem esses sorteios. Aqui que vai estar sempre todas as informações. E é aqui que você vai usar, basicamente, para você tentar construir a sua estratégia, montar o seu plano aí, tentar se qualificar e ver qual vai ser o planejamento, o que você vai fazer para aumentar os seus pontos. Então, é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado bem claro aqui como vocês conseguem utilizar, onde vocês clicam, onde vocês veem isso, aquilo, e também os tipos de programa. Se vocês querem saber mais sobre os tipos de programas existentes para a imigração, porque não existe apenas o Express Entry, que é o que eu mais falo sobre aqui, deixe aqui nos comentários que eu faço um vídeo explicando mais, um pouquinho mais sobre os outros tipos de programas para a imigração no Canadá. Então, beijo. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de se inscrever no meu canal e deixar a sua curtida aqui, que vai ajudar muito a entender se vocês realmente estão gostando desse tipo de conteúdo. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.